Uma música pra eu gravar aqui. Trompete Voluntário. Ah, não é, hein? Agora eu me vi com uma coisa. Vou tirar aqui uma. Na entrada de Padrinhos, pode juntar. Trompete Voluntário. Qual é a sua posição? Beleza. Trompete Voluntário. Entendi, então é melhor assim, né? Eu queria saber se estava assim. Padrinhos, que trompete? Um é Bola de Ravel e a outra é esse. Sim, Zaza, vamos ver logo o tom. É só esse aqui, trompete Voluntário. Si bemol, pronto. Dó maior pra mim. Isso. Porque é sax, né? É, soprano. Bola de Ravel é o original, que é dó. É dó, fazê em dó. Sacsal. O Bola de Ravel fazê em dó. É. Lá, lá é dó pra você, né? É. Toca uma terça abaixo. Lá, cê em dó. É, não tem problema no caso, né? É. Aí qual é o melhor, o primeiro? Aí vocês vão dizer qual é que fica melhor. As duas são pro mesmo. Ou a sugestão... Seria um anúncio. Um anúncio. Primeiro, né? Aham. Pode ser. Pode ser. Essa aí, essa aí. Essa aí, essa aí. Trompete, a primeira, né? Trompete Voluntário. Aí a segunda. E aí E aí Amém. 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 A entrada da noiva é essa aqui, Massa Nupcial, né? É... O Duva, eu vou fazer aí você, um, dois, três. Isso é só avisar que você chegou, você não vai entrar não. Eu sei, não está abrindo as portas. E a música da sua entrada, como é assim? A música da sua entrada, como é assim? A música da sua entrada, como é assim? Então, eu estava querendo ver Maria, certo? Ah, vou fazer. Você se pergunta. Essa é a hora que todo mundo sobe. Então, peraí, prazer. Agora do começo, o laço e depois... Agora você fica paradinha. Só comece a andar. Quando a gente começa a cantar, viu? Para poder dar... Eu tenho que terminar a música. Quando a gente começa a cantar, viu? Eu tenho que terminar a música. Eu tenho que terminar... Eu tenho que terminar para... É a música. Eu tenho que terminar para ouvir ele. E eu tenho que terminar, você não vai entrar. Eu tenho que terminar... Eu tenho que terminar. Amém. 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 Não vai mudar Quando o amor toca o coração O tempo para E a vida virou uma canção E não há nada Melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus que me deu você É como poder sonhar E nunca acordar Deus, a Deus conhece As alianças que lhes entregam O amor e o sinal de amor e fidelidade No Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amanda, recebe esta aliança É sinal do meu amor e a minha fidelidade No Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amanda, coloca o Espírito dele Uma série de recebe esta aliança É sinal do meu amor e a minha fidelidade No Pai, Filho e Espírito Santo Amém É sinal do meu amor e a minha fidelidade Não vou primeiro andar Não nunca vai voar Não vai voar Não vai voar Não vai voar Não vai voar A CIDADE NO BRASIL 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 Somos amigas Somos amigas Pra valer Amigas